Isso aqui tá virando comum, hein? Infelizmente. Ginecologista é preso suspeito de abusar de pacientes durante exames. O médico ginecologista Nicodemo Júnior Stanislav Boraes, de 41 anos, foi preso suspeito de abuso sexual contra três pacientes em Anápolis, Goiás. Segundo a Polícia Civil, o número de vítimas pode chegar a mais de 20. Segundo relatos, o médico, que também é obstreta, se aproveitava da realização de exames para ter uma conduta não condizente com o momento. Ele responderá por crime de violação sexual mediante fraude. Vítimas de cidades como Goiânia, Pirenópolis e Brasília já buscaram informações sobre como denunciar o ginecologista. Vou repetir o nome desse sujeito aqui. Médico ginecologista Nicodemo Júnior Stanislav Boraes, 41 anos. Vamos ver a nossa justiça, né? Vamos esperar a justiça. Quer dizer, mais um caso de um profissional da saúde, da medicina, que se aproveita das mulheres, pacientes. O cara desse aqui, ele tem que, no mínimo, ficar enjaulado. Mas nós estamos no Brasil, é ou não é? E isso aqui não viraliza. O que viraliza são as subcelebridades, são os famosinhos do Instagram que vivem mostrando a genitália. Tô certo ou tô errado? Tô certo ou tô errado?